Olá, eu quero trazer um alerte para os senhores pais, o responsável de crianças e adolescentes. Hoje, dia 25 de abril, é o dia de combate à alienação parental. E uma frase que eu vi, que eu achei muito interessante, a seguinte frase é A maior covardia que um ser humano pode fazer é usar o seu filho como arma para atingir seu ex ou sua ex-parceira ou alguém de um vínculo familiar. Quem ama, protege. Diga não à alienação parental. Casamento acaba, mas filhos são eternos. Então, quando você usa seu filho para atingir seu ex-parceiro, sua ex-parceira ou alguém de um vínculo familiar, como eu falei, Você está trazendo um transtorno psicológico à sua criança, ao adolescente. Então, nesse dia, dia 25 de abril, combata esse tipo de ação. Alienação parental é crime.